Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e também me siga no LinkedIn, tá bom? Bom, continuando o nosso estudo, a gente viu um pouco sobre churn rate, né? E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco de análise de cohort, ok? Bom, cohort, que vem do significado junto, né? E cohort, que significa jardim, mas aqui a gente vai levar numa espécie de pertencimento, ok? Cohort, então, portanto, é um grupo de pessoas que tem uma característica demográfica ou estatística em comum no qual a gente quer analisar. Então é muito comum nesse tipo de análise a gente separar as pessoas por profissão, faixa de salário, nível de escolaridade, localização geográfica, entre outros. E esse dado, além de ser muito importante, né? Ele vai te dizer exatamente em qual período está acontecendo o churn, que é importante para identificar falhas estratégicas e operacionais na jornada do cliente, né? Então, por exemplo, outro exemplo pausivo é que se você trabalha com o Google Ads, o Google Ads consegue te falar em quais páginas o seu cliente retorna. Então você pode medir ali a eficácia e, quem sabe, descartar alguma página que você esteja gastando publicidade e não esteja sendo tão proveitosa, né? Não está surtindo efeito. Então, análise de cohort serve para isso. Bom, aqui eu separei um exemplo de análise de cohort, onde a gente tem clientes mais clientes, ativos mais novos, né? E aí temos aqui faixas de idades, né? De 15 a 29 anos, 30 a 50, 50 a mais, né? Então, como é que a gente faria esse exemplo? Por exemplo, a gente teria aqui, lembrando em vídeos passados, né? Teríamos o cálculo de B4 aqui, que é o primeiro mês, né? Número B5, ok? Dividido, né? Pelo B4, pelo mês anterior. E aí nós teríamos aqui, né? Eu vou preencher com o preenchimento automático. Nós teríamos, no caso aqui, o nosso churn, né? Sempre a última em branco. Teremos o nosso churn em porcentagem, ok? Novamente aqui o mesmo cálculo para o mês, para a faixa de idade de 30 a 50 anos, né? Então, dividido por 50. Opa! Deixa eu trazer para cá. E aí, colocando em porcentagem. E aqui, finalmente, para 50 anos, né? Ou mais. Teríamos F5 menos F4, dividido por F4. Teríamos aqui uma faixa de jurn, né? De mais 50, ok? Deixa eu ver certinho se eu fiz aqui. Aqui, no caso, com o invertido. F4 menos F5, dividido por D+. Pronto. Bom, e aí, a gente pode também inserir, né? Uma visualização gráfica aqui, no caso. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, os meses, tá? Por exemplo, é... Você pode segurar Ctrl, tá bom? E clicar na coluna. E vou inserir o gráfico aqui de linhas, né? E aí, você tem aqui, por exemplo, cohort, né? De 15 a 29 anos. E aí, você pode analisar, né? Em que período aqui, você teve uma porcentagem maior de cohort, né? Nos seus clientes ativos mais novos, ok? Então, pode ser uma análise boa, assim, desse período. Mesma coisa aqui, pelo de 30 a 50 anos, né? Você pode inserir um gráfico aqui. Colocar... O cohort 30 a 50 anos. Então, você vê que nessa faixa aqui, a gente tem um decaimento, né? Então, pode ser um público mais atrativo. E aqui, mais 50, né? Vamos inserir o gráfico. Também, a gente vê que... Aqui, a gente tem um decaimento, né? Do cohort. 50 mais. E com isso, você consegue analisar, né? Ao longo do tempo, clientes ativos mais novos que entram na análise de cohort aqui, para serem calculados, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a estudar esse tema, tá? Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, compartilha com mais pessoas que também estão estudando. Até mais, pessoal! Então, vamos lá.